E o que você fala com a experiência que você tem na escola, Glaucia, a respeito do canabidiol? Então, o canabidiol, não tenho muitos alunos e pacientes fazendo uso, não. Ele tem demonstrado, assim, uma eficácia muito variável de criança para criança, mesmo às vezes bem indicado pelo médico, a resposta não vem de acordo. Mas eu não tenho visto muito, Edu, na minha prática, o canabidiol por conta do autismo. Eu tenho visto o canabidiol por conta de uma criança autista com convulsão. Então, para melhora de convulsão, e não, talvez, para melhora de comportamentos agressivos de uma criança autista. Certo. Então, isso mostra para nós que realmente, não foi aprovado ainda pela Anvigas, nós sabemos disso. Então, nós temos muito a discutir ainda. Eu acho assim, só se pode tomar um medicamento, realmente pode até ser prescrito do médico, mas a gente tem que questionar muito bem a respeito, se é um medicamento controlado, é um medicamento que, qual é a eficácia desse medicamento? Obrigado. 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 Obrigado.